Olha, uma das empresas que realmente eu tenho um grande orgulho de saber que existe é a empresa que este jovem amigo é sócio com mais pessoas que estão aqui nesta mesa e que recebem uma comenda destaque caçadureza. Eu já dizia a outras pessoas que não poderia ser só caçadureza, tinha que ser catarinense brasileiro. Enfim, Alfredo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Alcê. É um prazer falar contigo aí. Hoje, nós estamos orgulhosos e satisfeitos de ser agraciado por esse prêmio, digamos assim, essa homenagem feita pela Câmara de Vereadores, através do vereador Neri Vezaro, que nos homenageou. E nada mais justo, um reconhecimento a nós que estamos aqui em Caçador há quase 20 anos. Então, nessa cidade que começamos em 94 para 95, estamos até hoje aqui nos sentindo já caçadurenses. Com certeza. E colocando a nossa tecnologia dentro das indústrias em Caçador e região, a nível nacional, levando a nossa tecnologia a todo esse país aí, inclusive fora do país também, com alguns painéis, algumas automações de processos industriais e máquinas onde produzem os mais variados tipos de produtos, digamos, papéis, madeira e plástico. Que beleza! Olha, olha lá, tá? Mostra ali. Olha lá, quem nós temos ali? Ali é o Aldair Godoy. Godoy Godoy, sócio. Sócio. O Eduardo Danese, sócio. Sócio. Cadê o... Aqui, o próximo aqui, tá aqui no final, o próximo sócio. Isaac do Amaral. Isaac do Amaral. E a equipe, todas as famílias. E a nossa família aqui. Maravilhosas. Parabéns, pessoal. Maravilhosos amigos da PC, velho. Obrigado a você. Prazer em te ver. Um abraço. Obrigado, parabéns. O conforto e a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem.